Fala, gurizada! Beleza? Esse vídeo que tu vai acompanhar agora é a nata, é o filé, é o corte do redação. Calma, já vai ter teu vídeo. Faz o seguinte, vai aqui embaixo, deixa o like e comenta se tu curtiu o material, se tu gostar, né, desse corte. E claro, aproveita que tu tá ali e já te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola. Fez isso? Não, não, tu não fez ainda. Agora? Ah, agora sim, agora tu fez. Beleza, pode curtir teu vídeo aí. E um campeonato argentino que o Gajardo tava bem... Bem na frente entregou uma rapadura legal pro Boca na última rodada, inclusive. Tava disparado na liderança, o Boca foi, 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 foi na finaleira, em março até. Eu vou te dizer um negócio, Eduardo Andriotti, porque eu quero saber do teu sentimento. Eu quero saber do sentimento de Eduardo Andriotti agora. Eu tô doído, eu tô doído, eu tô doído. Eu sei, eu sei, tá machucado. Bastante. Mas e Thiago Nunes? Cara, é o que eu te falei, cara, eu acho que ele conhece muito de futebol, cara. O meu medo é como é que o grupo vai aceitar o Thiago Nunes, né? O grupo do Grêmio é um grupo pesado, cara, e eu não tô falando de forma física, né? Mas poderia também. Vocês lembram daquele jogo do Grêmio contra o Bragantino na última rodada que tava o preparador físico da seleção brasileira assistindo na arquibancada, todo mundo, o Thiago Nunes tá lá, o Thiago Nunes tá lá, já tá acertado. Era o Fábio Masserjian. Masserjian, é. É um jogo que eu nem vi, né? Esse jogo eu não vi nada. Estava secando eles com todas as forças, todas as forças do meu coração, da minha vida. Todo ser Andriotti. E aliás, se eles perderam o título porque a gente perdeu a vaga na Libertadores, valeu a pena. Tá, mas e aí, Thiago Nunes? Agora... Faria de novo, inclusive. Eu fico um ano sem Libertadores pra eles vão ser campeão. Por que que tu faz isso, cara? Azar, gosta de me complicar. Por que que tu não consegue ficar uma semana sem se complicar, cara? Os caras já ficam... É, porque se dói na Libertadores, né? E o cara vai lá e complica. Pô, polêmica! Não dá, cara. Vem pra polemizar esse programa. Pô, tento ficar tranquilo uma semana. Vamos falar de Thiaguinho. Thiaguinho, Thiaguinho, Thiaguinho. Cara, eu acho que... Ai, hoje... Eu já tô achando que o Grêmio vai ser campeão de tudo. O Thiaguinho... Eu tô falando que o Grêmio vai ser emocionado. Ah, é foda. Desculpa. Cara, eu acho que ele conhece muito o futebol. Ele fez um time muito bom com o Atlético Paranaense. E a questão dele com o Corinthians é muito do que a gente tinha conversado, César. Sobre a quebra de estilo de jogo, né? Vindo um Corinthians que tá há 3, 4 anos ali. Saiu o Tite. Que começou fazendo um time jogar. Daqui a pouco foi se fechando, se fechando, se fechando. Caiu na mão do cara e ele botou um ônibus na frente da área e jogava no contra-ataque. Bola no jogo, foi campeão brasileiro. Mas era tudo fechado, 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 fechado. Daqui a pouco chega o Thiago Nunes e só a facerice. Difícil, né, cara? Ainda mais no Corinthians. Esse processo de mudança de estilo do jogo requer muito tempo e paciência. Isso é coisa que num time como o Corinthians e como o Grêmio tu não vai ter. Agora, ele chega no Grêmio. Pega um esquema que é bem parecido com o que ele gosta. Conhece aqui a terrinha. Sabe como funciona. Me serve? O problema é a relação... Eu tenho muito medo disso. Como é que é a imposição dele? Depois dos caras terem tratado com o Renato. Sabe? Esse é o meu medo. Mas do que tem aí, cara... Tirando ele, eu traria o Renato. Ai, cara... Como bem disse o amigo meu, tem que ir pra frente, né? É, isso aí. Virar a página, né? Exatamente. Mas tu sabe que todo mundo tinha desistido do Rafinha. Incomodei, incomodei o homem vivo, né? Quem sabe, né? Pô. O Rafinha que vai ficar ligando pro Renato agora. É, o Rafinha que liga pro Renato. Aí sim que os caras vão te detonar o Renato. Nada louco. Ai, cara, começou. Me enxingando de tudo. Cara, Thiago Nunes eu acho que é um cara bem inteligente. Eu sou favorável ao nome dele, mas eu tenho o mesmo medo da questão do vestiário com relação a como o Thiago Nunes vai conseguir fazer essa gestão com os jogadores mais cascudos e tudo mais. Mas questão de inteligência, de pensamento de jogo eu gosto. Eu gosto do Thiago Nunes. E eu acho que... Muito bem, gostei da sua apresentação. A voz é boa, tem presença de palco, mas pra mim hoje é não. É tipo isso, né? O meu único medo é com relação a como que ele vai lidar com o vestiário, mas questão de filosofia de jogo eu acho que é interessante. E o meu medo é justamente essa questão de cisão de como o time do Grêmio joga. Porque assim, o time do Grêmio no início da passagem do Renato tinha uma questão de toque de bola, um time pra frente, um futebol mais bonito, etc. Daí aos pouquinhos foi perdendo isso, as peças foram mudando. E aí o Grêmio agora tem uma questão de deixar a bola com o adversário e tá mais sem essa posse. Mas nunca me pareceu que isso era um caso pensado. Nunca me pareceu que era uma estratégia do Grêmio deixar a bola com o adversário. Me pareceu muito mais uma incapacidade de ficar com a bola. Acho que foi a adequação ao estilo de jogo. É, mas muito pelas tuas limitações, né? Isso. Tu tá limitado, então tipo assim, ó, tá, o que a gente tem aqui, então fica com a bola aí, a gente vai pegar e vai fazer uma correria com os pontos, já era. E aí, eu acho isso perigoso, eu acho que o Grêmio sempre tentou recuperar essa posse de bola e não conseguiu. Mas aí que tal uma coisa que a gente tá até...